A coleta é realizada de forma diferenciada, ou seja, a população que deve agendar o recolhimento do material. E sobre o assunto eu converso com o diretor de operação da Urbam, o Álvaro Souza Alves. Álvaro, como é realizada essa coleta? A população pode ligar para o telefone 3944-1000 e agendar essa coleta em sua residência. Agora, o que é considerado o lixo eletrônico? É considerado computador, televisor, rádio e outros produtos eletrônicos. E o destino desse lixo? Esse lixo vai para o aterro sanitário, mas para armazenamento. E de lá nós damos o destino, como, por exemplo, descartar em aterros industriais e até mesmo cedendo para entidades que querem fazer uso disso para angariar fundos. E toda a população pode realizar agendamento? Toda a população pode agendar esse agendamento. E há também pontos estratégicos? Há pontos estratégicos que são como os PEVs, que são o ponto de entrega voluntária, que hoje nós temos no Campo dos Alemães, no Interlagos e no Galo Branco. E também poderemos fazer a coleta daqui a mais tempo, que vai ser 21 PEVs, que será instalado em São José dos Campos. Ok, Álvaro, obrigada pelas informações. Patrícia Lima, de São José dos Campos, para o Bando Cidade. Legenda Adriana Zanotto